Você me vira a cabeça, tira do sério Estrada, estrada, se eu me arrepia, eu fiz pra mim Me faz mais uma minha vez assim Eu sempre vou e volto nos teus braços Se eu não me quero ver essa tarde No fundo eu sou, com a vaidade Eu vivo seguindo teus braços Eu sempre estou preso em teus braços É só você chamar Eu e você não vai embora E você não vai embora E não me liberta dessa paixão Por quê? Porque você não se quer mais Ele não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Ele não se adeusir Só pra me deixar Só vai ter alguém que me visita em seu amor Por um segundo de amor Mas tem que me emprender E desistir Para me deixar Só vai ter alguém que me visita em seu amor Por um segundo de amor Tem que me emprender E desistir Para me deixar Só vai ter alguém que me visita em seu amor Por um segundo de amor E desistir